E uma nova revisão automática vai ser feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social. E você aposentado, você pensionista que está me assistindo nesse momento, pode ser um dos milhares de beneficiários que irão receber um novo aumento na sua aposentadoria e também na sua pensão. Uma notícia muito importante acaba de ser diretamente de Brasília. Esse aumento pode ultrapassar até os 10, 15, 20% de aumento na sua aposentadoria no seu benefício. A revisão do artigo 29 pode ser um passo crucial para aumentar o valor da sua aposentadoria, do seu auxílio, da sua pensão. Esse processo é viável para aqueles que começaram a receber benefícios entre os anos de 2002 a 2009. E está relacionado à forma como o benefício foi calculado na época da concessão. Agora, nós tivemos algumas mudanças e algumas resoluções que é importante você, aposentado, ficar sabendo para entender se você vai ter ou não direito, tá? Para você ter ideia, mais de 148 mil aposentados serão beneficiados em todos os estados do Brasil. E eu vou trazer aqui para você essa lista, você vai entender se você vai ou não receber essa revisão. É claro que você também vai poder entender se tem alguém da sua família, se tem algum amigo seu que vai ser beneficiado com esse novo pagamento. Por isso, confira as novidades e fica até o final. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. É um prazer imenso ter você aqui sintonizado no meu canal. E muito prazer, se você não me conhece, o meu nome é Thiago. E a minha função, a função desse canal, é deixar o beneficiário do INSS sempre muito bem informado. Trazendo credibilidade, transparência e informações verdadeiras para você que é beneficiário da autarquia. Você que está me assistindo nesse momento aqui, já vai participando. Deixa aí o seu nome, deixa aí a cidade de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando o nosso canal. Vou mandar um abraço para a Célia Machado, que está assistindo. A Márcia Soares, a Sandra Regina, o Larinho Assunção, a Márcia Almeida, a Dalva Maria, Maria Portela, Célia Maria de Jesus. Muita gente participando. Um beijo, ó, beijão para todos vocês. Muito obrigado pela participação. Você que ainda não comentou, deixa aí, Thiago, já estou assistindo. Só comenta assim, Thiago, já estou assistindo, que aí eu vou saber que você já está participando. Vou falar o seu nome daqui a pouquinho. INSS, revisão do artigo 29 garante novo pagamento automático de valores maiores nas aposentadorias. Você sabia que benefícios do INSS podem aumentar com essa nova revisão? Vou mostrar para você como é que vai funcionar essa revisão do artigo 29. Se você nunca ouviu falar sobre esse benefício, é importante que você fique até o final, claro, porque se você não for você receber essa revisão, pode ser alguém da sua família ou pode ser algum amigo seu. Então, presta muita atenção. A revisão do artigo 29 pode ser um passo crucial para você que quer aumentar o valor da sua aposentadoria. Quem é que não quer aumentar o valor da aposentadoria? Eu quero que todo mundo comente assim agora mesmo. Eu quero aumentar a minha aposentadoria. Deixa aí o seu comentário. Comenta agora. Eu quero aumentar a minha aposentadoria. A Sandra Silva aqui está comentando. Antônia da Rocha, Lígia Marques, Lourdes Rodrigues. Um abraço para todos vocês. O pessoal está comentando. Eu quero aumentar a minha aposentadoria. Então, vamos lá. Para você aposentado por invalidez, auxílio-acidente, auxílio-doença ou pensão por morte, essa revisão do artigo 29 pode ser uma mudança para chegar drasticamente no seu benefício, aumentar o seu valor. Esse processo é viável para aqueles que começaram a receber esses benefícios, ou seja, os que eu falei, né? Aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, auxílio-doença ou pensão por morte, entre 17 de abril de 2002 e 17 de abril de 2009. Tiago, o que aconteceu nessas datas? Por que os beneficiários dessas datas terão direito a uma revisão, a aumentar o valor do benefício? Eu vou falar para você, tá? Está relacionado à forma como o benefício foi calculado naquela época para concessão. Mesmo em 2024, a revisão do artigo 29 ainda está sendo efetuada para alguns segurados do INSS. E agora eu vou trazer para você, né? A partir de agora, vou trazer para você como funciona e como pedir a sua, caso você seja enquadrado em vantagem de pedi-la, caso você seja um dos segurados que segue os critérios e que está relacionado para receber. Vamos entender o artigo 29 e o salário de benefício. O que vai acontecer? Quais as mudanças? Vai deixando aí o seu comentário também. Comenta aí, ó, o José Agostinho comentou, eu nunca ouvi falar da revisão do artigo 29. Pois é, então, presta muita atenção, José Agostinho, porque essa revisão do artigo 29 aqui vai mudar a vida de muitos beneficiários. É um assunto muito sério isso aqui. O José Renato também participando, Valmir Moreira de Almeida participando aqui do nosso boletim informativo. O Paulo José da Silva comentou, eu preciso da revisão do artigo 29. Então, presta muita atenção na informação que eu vou trazer agora. Bora lá? A revisão do artigo... Ó, quero até trazer você para a minha tela, para você acompanhar essa informação junto comigo. A revisão do artigo 29 pode vir como uma oportunidade para os segurados do INSS corrigirem possíveis erros no cálculo dos seus benefícios e aumentarem seu valor. Compreender os critérios, requisitos e o processo de revisão pode ajudar os beneficiários a garantir o recebimento dos valores corretos e também a obter um benefício mais justo. O artigo 29, base para esta revisão, é parte da Lei 8.213, de 1991, também conhecida como Lei de Benefícios da Previdência Social. Ele estabelece como será calculado o salário de benefício, ou seja, a média das contribuições previdenciárias. No entanto, o valor final recebido pelo segurado pode sofrer variações devido à aplicação de alíquotas como fator previdenciário. Mas vamos direto ao que interessa. O que aconteceu e por que esse salário de benefício é importante? O que tem a ver a média das contribuições? O que tem a ver o salário do aposentado? E, principalmente, o que tem a ver a maneira que foi feito o cálculo para aprovar alguns benefícios entre 2002 e 2009. É isso que vai dar direito à revisão da vida toda. Então, antes da reforma da Previdência de 2019, o cálculo do salário de benefício era feito considerando a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, conforme o inciso 2 do artigo 29 da Lei 8.213-1191. Esse método excluía os 20% menores recolhimentos, o que muitas vezes resultava em um valor mais alto para o benefício. Só que olha só o que aconteceu, pessoal. Após a reforma, a média passou a ser calculada com 100% dos valores de contribuição, incluindo até as mais baixas. E isso pode levar a uma possível redução do valor do benefício. Obviamente. Se antigamente eles faziam assim, o cálculo do benefício era baseado somente nas 80% maiores contribuições do segurado. Depois fizeram baseado nas 100 contribuições em todas, elevando, colocando também as 20% mais baixas. Isso faz com que a aposentadoria baixe o valor. Foi isso que aconteceu. Então, olha só o que aconteceu no período de 17 de abril de 2002, né? Até 17 de abril de 2009, que foi quando aconteceu esse erro aí. Durante o período de 17 de abril de 2002 a 17 de abril de 2009, os benefícios concedidos pelo INSS foram calculados com 100% do valor da média aritmética dos salários de contribuição, ao invés dos 80% que eram estabelecidos. Isso resultou em uma redução no valor dos benefícios para muitos segurados. E agora, uma pergunta que eu te faço é qual foi o ano que você se aposentou ou que você começou a receber o seu auxílio ou que você começou a receber a sua pensão? Comenta aí, Thiago, eu me aposentei em 2005. Thiago, eu comecei a receber minha pensão em 2008. Quando foi que você começou a receber o seu benefício do INSS? Por favor, quero todo mundo deixando aí o seu comentário porque você pode estar na lista de recebimento dependendo do período que você começou a receber o seu pagamento previdenciário. Então, comenta aí quando que você teve a aprovação. A revisão do artigo 29 é uma medida para corrigir esse erro determinada por uma ação civil pública em 2013. Ela visa reavaliar os benefícios concedidos durante 2002 a 2009 e aumentar o valor dos benefícios caso comprovado o erro no cálculo. Agora nós vamos para o passo mais importante que o José de Borba perguntou. Aqui, Thiago, quem tem direito à revisão do artigo 29? Uma excelente pergunta do José de Borba. Thiago, eu sou de Guaporé, Rio Grande do Sul. Meu nome é José de Borba. Bom abraço aí, José de Borba. Um abraço para a cidade de Guaporé. Um beijo. Vamos lá responder essa questão. Quem tem direito à revisão do artigo 29? Para ter direito à revisão, o segurado precisa cumprir alguns requisitos. Então, tenha muita atenção agora. É preciso receber algum dos benefícios que são elegíveis. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte ou auxílio-acidente também. E ter o benefício concedido entre 17 de abril de 2002 e 17 de abril de 2009. A revisão não se aplica para todos os tipos de aposentadoria, como, por exemplo, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria rural, especial, entre outras. Somente aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte e auxílio-acidente são os benefícios que estão elegíveis para receber. Isso se for aqueles que foram aprovados entre 17 de abril de 2002 até 17 de abril de 2009, tá? Como é que vai funcionar agora o processo da revisão do artigo 29? Para você ver, já se você ainda não deixou o seu joinha, não sei o que você está esperando aí. Uma live completa, estou trazendo todas as atualizações para você, todas as informações passo a passo. Deixe aí o seu joinha se você ainda não deixou. Ajuda muito o meu trabalho e é de graça, pessoal. Você só vai me ajudar, beleza? Processo de revisão automática e pagamento. O que está acontecendo, Tiago? Alguém já recebeu a revisão do artigo 29? Sim, muitos beneficiários já receberam. Inclusive, a revisão do artigo 29 está sendo realizada desde 2013. O INSS é responsável por revisar automaticamente os benefícios de acordo com uma ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade começa pelos benefícios ativos, beneficiários mais idosos ou com doenças graves. E depois, benefícios com menor valor de diferença entre o valor pago e o valor correto. Os segurados que têm direito à revisão vão receber uma correção e um possível aumento no valor do seu benefício. Então, tem aí possibilidades reais do seu benefício aumentar drasticamente a partir dessa revisão e também receberá pagamento dos valores atrasados referentes ao período em que o benefício não estava pagando da maneira correta. Ou seja, você ainda por cima, além de ter o seu aumento, você vai ter uma correção e vai ter um pagamento retroativo de todo o valor que você deveria ter recebido, mas não recebeu. Isso, acredito, que provavelmente vai ser ressarcido baseado na inflação. Então, você não vai ter perdido nada. Você não recebeu, mas pelo menos você vai receber agora, já corrigido pela inflação, para que você não perca o seu poder de compra. Em 2024, a revisão do artigo 29 ainda está sendo paga para alguns beneficiários. Para verificar se você tem direito, é necessário acessar o site do Meu INSS. Você que tem aí o aplicativo Meu INSS no celular, você também pode fazer essa pesquisa. Essa revisão, ela vem feita de forma automática conforme determinado pela ação civil pública. Assim, os valores vêm pagos de forma automática aos segurados que preenchem os requisitos estabelecidos. Então, você pode entrar no seu aplicativo Meu INSS, vai pesquisar por revisão do artigo 29, já vai aparecer para você todas as informações. Lembrando, pessoal, para quem é aposentado por invalidez, para quem recebe auxílio doença, pensão por morte e auxílio acidente e que teve aprovação e concessão do benefício entre 17 de abril de 2002 e 17 de abril de 2009. Uma notícia maravilhosa. Vamos mandar mais um abraço aqui para o pessoal. Marisa Fernandes Rodrigues, que está participando aqui do nosso vídeo. Maria da Silva de Oliveira. Elenúcio Salvador. Nós temos participando hoje a Ediane Santos. Obrigado pela participação. E um beijo para a Maria, que também está assistindo aqui o nosso boletim informativo. Você que participou, já comenta agora. Eu assisti até o final. Quero ver quem é que assistiu até o final. Para quem ficou até o final, eu vou deixar uma surpresa no próximo vídeo. Então, comenta aí. Eu assisti até o final. Recado importante aqui antes da gente finalizar, pessoal. Se você ainda não entrou no nosso grupo VIP do WhatsApp, não perca mais tempo. Entra agora, tá? O que você ganha no nosso grupo VIP? Lá dentro, eu envio as informações, os vídeos antes de postar aqui no canal. Então, quem estiver dentro do grupo VIP, fica por dentro das informações antes de todo mundo. E detalhe, quem estiver no nosso grupo, vai participar de sorteios de R$100,00 toda semana, de graça. É só entrar no nosso grupo VIP. Para você entrar, é só descer um pouco a tela. Clica no primeiro link que vai ter aqui na descrição, que você vai entrar direto no nosso grupo VIP do WhatsApp. Beleza? Vai estar escrito assim, ó. Grupo VIP do Zap. Você vai clicar no link, vai entrar. E está feita a sua inscrição. Não precisa fazer mais nada. Beleza? Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Obrigado.